19 horas e 44 minutos, o telefone está de volta ao vivo para todo o Brasil com uma, digamos assim, nova bizarrice de Cristiane Torlone. Olha só o que ela aprontou dessa vez. Depois de soltar uma frase que parecia simples, mas que acabou se tornando um bordão. Hoje é dia de rock, bebê. Na época, Cristiane Torlone estava no Rock in Rio. Foi legal, vai. Eu quando era adolescente, eu vi 17 vezes hoje é dia de rock. Eu sinto assim, é o espírito de um tempo. E eu tenho a sensação de que às vezes você tem a oportunidade de num flash de momento, captar o espírito daquele momento. Como foi ali, não é meu, é isso que a gente faz. A gente capta, não, coisas que estão no ar. E a gente é assim. É que, de um modo geral, as pessoas me veem de terno, com a bandeira. É claro que eu não vou chamar um senador de bebê, nem o presidente da república. Mas você está no Rock in Rio, entendeu? E as pessoas estão trabalhando e não tem por que não te chamar de bebê. Eu chamo todo mundo de bebê. Na vez é engraçado que as pessoas que convivem comigo, dizem coisas estranhas. É assim, você está em cena, é uma coisa, você está no congresso, é outra. Você está no Rock in Rio, relaxa e vai brincar, bebê. É, só que nesse carnaval não foi diferente. Da mesma forma que aconteceu no Rock in Rio... Hoje é dia de rock, bebê. A pérola da vez é... Eu estou no carro da iguana. O quê? Eu estou no carro da iguana. Na verdade, a repórter perguntou a Cristiane Torlone sobre a sua fantasia. E essa fantasia, que é o corpo inteiro, não é quente demais? E a resposta foi... Eu estou no carro da iguana. Alguém aí duvida que a frase vai pegar? Eu estou no carro da iguana, que vai chegar já já. É? Que bom. Bom desfile.